Como é que funcionam esses seminários? Cada aluno tinha que convidar um professor para dar uma palestra, que envolvesse o direito empresarial, e se pudesse conseguir trazer essa palestra também voltada para a área de tecnologia, também seria interessante. Então, essas palestras, cada aluno acabava intermediando essas palestras, trazendo até uma experiência para o próprio aluno em mediar palestras, com a coordenação do professor Fábio Brasilino. E essas palestras foram todas transmitidas e estão à disposição no YouTube, no canal da AMBRA. E quando você vê a qualidade das palestras que foram trazidas e disponibilizadas, e ainda de forma gratuita, aqueles estudantes de direito, os operadores do direito, professores que têm interesse nessa área de tecnologia, tem temas interessantíssimos, importantíssimos, envolvendo a inteligência artificial, envolvendo os contratos, os contratos eletrônicos, coisas assim que já vêm acontecendo no mundo, e que a gente precisa ter ciência dessa realidade, que uma hora vai chegar aqui no Brasil de forma muito forte. para começar com a nossa família. a gente precisa ter um trabalho muito importante.